Viva o Acontecero! Viva o Acontecero! Viva o Acontecero! Viva o Acontecero! É uma boa boa, uma boa, não sei de nada Eu não posso mudar, minha tenta curar, uma fantasia Eu não posso mudar, minha tenta curar, minha tenta curar, minha tenta curar, minha tenta curar, o mundo será E nós venceram Ah, não tem E hoje é venceram E hoje é venceram E hoje é venceram Ah, não tem Se la perentona e se il mare blu da que monte, 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 vince, não sei tu. Se la perentona e se il mare blu da que monte, monte, vince, não sei tu. O que vai ser o que vai ser a fé? Oh, 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 oh E aí Partido, 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 partido.